Não, não, sai, sai, a chupeta é minha, devolve, Nina devolve, chupeta é minha, Nina devolve, a minha chupeta, devolve, 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 ai, opa, o que que tá acontecendo aqui, briga, briga não, viu, o que que foi, o que que foi, ô Clarinha, é a Nina, a Nina pegou a minha chupeta e a chupeta é minha, todas as chupetas são minhas, Nina, Nina, você pegou a chupeta dela, Nina, devolve, devolve, Nina, devolve a chupeta da Clarinha, isso, isso, não pode entender o Nina, não pode, mas Clarinha, você já tá aí com 3 anos, não tá na hora de parar de usar a chupeta, não, e toma aqui a sua chupeta, toma, não mamãe, tá, eu não tô na hora de parar de usar a chupeta, eu tô, eu tô muito acostumada com ela, eu não vou parar de usar, tá bom, você já tá na hora de começar a desacostumar, né, de ficar usando a chupeta, é feio você aí, crescida já, já tá uma mocinha aí, já usando chupeta, não é, Nina, você concorda comigo? Nem pergunta pra Nina, tá, a Nina é uma chata, olha, olha aqui, ó, Nina, você é uma chata. Não, você não pode falar desse jeito com a Nina, não, pede desculpa pra ela, pede. Ah, tá bom, desculpa, Nina. Isso, Nina, aceita a desculpa agora, aceita, aceita, aceita desculpa, vai, Nina. Pronto, aí, ó, ela aceitou as suas desculpas, tá bom? Ai, meu Deus, que bonitinha, Nina. Ai, meu Deus. Mas, viu, Clarinha, eu concordo muito com a mamãe, porque eu devia mesmo parar de usar a chupeta, nem eu uso mais a chupeta, é hora que eu sou quase dois anos mais nova que você. E daí que você é dois anos mais nova que eu, você também é uma chata, viu, a gente não tá falando com você. Vocês não ouviram o que eu falei, não? Eu não vou parar de usar a chupeta. Mas, Clarinha, você precisa parar de usar a chupeta. Clarinha, até quando você vai ficar com essa chupeta? Eu não sei até quando, mas é até quando eu quiser, ouviu? A chupeta já faz parte de mim, entendeu? Não, não pode, não. Imagina você aí com dez anos, vinte anos usando a chupeta. Não, ninguém no mundo faz isso ainda, tá? Mas eu não quero, entendeu? Ah, vai, por favor, Clarinha, vamos, vamos. Só por hoje, então. Só por hoje. Solta, solta, solta. Não, não, eu não vou soltar, entendeu? Não. Vamos, Clarinha, por favor, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, entendeu? Só hoje. Não! Cadê minha chupeta? Cadê? 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 Clarinha, deixa de bia, já tá com quase quatro anos aí, três anos usando chupeta. Não, não. Guardar aqui. Só por hoje, viu, Clarinha? Só por um dia sim, um dia não, então. Eu já disse que não. Eu quero minha chupeta de volta, senão eu vou brincar com todo mundo aqui, entendeu? Ai, para de bia, Clarinha. Pelo amor de Deus, nem eu uso mais chupeta e eu tenho a mesma proximidade de você, tá? Na hora que você para de usar, você nem percebe mais. Confia em mim, viu, Clarinha? Não, não, eu não confio. Eu só sei que eu quero a minha chupeta de volta e agora, entendeu? Tá, peraí, vamos combinar assim, então, Clarinha. Vamos combinar assim. Um dia você usa e um dia não, para você já ir pegando o costume de não usar mais, entendeu? Porque você vai precisar, ter que chegar a uma idade e você vai precisar parar de usar, porque senão não tem como. Ai, mas que saco. vai ter outro jeito? Ah, não, você não tem escolha. Ai, tá bom, tá bom, eu, eu, tá, eu paro de usar a chupeta, mas só por hoje, entendeu? Só por hoje, amanhã eu vou usar o dia inteiro, ninguém vai impedir, tá bom? Ai, Nina, sai daqui, sai. E aí, Nina, tá, querendo aí pegar a chupeta da Clarinha? Nem pensa nisso, viu? Show, show, é dela. Mesmo ela não precisando mais usar, né, Clarinha? Ah, mas eu tô avisando, hein, é só por hoje. Amanhã eu vou usar e ninguém vai impedir, entendeu? Mas é tonta mesmo. O que é que você disse? tchau, tchau.